E como num passe de mágicas, chegamos às 32 semanas. Pera, nem tão mágica assim. E aqui, a ansiedade está chegando junto com as 32 semanas. E eu achei que era hora de começar a organizar a cômoda do Joaquim. E essa cômoda perfeita é da Quater. E ela é tão espaçosa que eu decidi começar a organizar apenas as primeiras duas gavetas, as primeiras de cima. Então, a primeira gaveta eu fiz de higiene, fralda, lenço umedecido, champuzinho, sabonete, cortador de unha, enfim. E na outra gaveta, eu deixei separado pras roupinhas tamanho RN e P. Quando ele parar de usar RN ou P, eu vou guardar essas roupas. E sempre nessas primeiras gavetas, eu vou deixar aquilo que ele estiver mais usando naquele momento. Essa cômoda linda é da linha Tome. Então, quando você for entrar no site, já corre pra procurar a linha Tome, porque ela é simplesmente maravilhosa. Tem muito espaço pra você organizar as coisinhas do seu bebê. E o melhor de tudo é que tem cupom de desconto na legenda para seguidoras. Comenta aqui pra mim se você acha que a organização ficou boa. Tava até fazendo um teste ali, fingindo trocar o Joaquim, pra ver se ficou realmente prático. Então, não esqueça de deixar aqui a sua dica para melhorar a sua organização. Meu Deus, tá chegando a hora. Aguenta, coração.